O programa da tarde desta terça-feira começa com uma história que vai chocar você. Cristina Mortágua, que ficou conhecida em todo o país por ser uma das garotas da banheira do Gugu, assustou seus seguidores ao fazer um desabafo. No Instagram, a ex-modelo de 53 anos postou diversos stories implorando por ajuda. Além de revelar que está doente, ela afirmou que não tem um lugar para ficar e, por conta disso, pode acabar parando em um abrigo. Sem citar nomes, Cristina Mortágua disse não ter condição, principalmente psicológica, para cuidar de uma pessoa com mais idade, que leva a crer ser sua mãe. Ela está me adoecendo. Eu não tenho onde morar. Só na casa do tio Nelson. Mas se ele não puder me receber, vou para um abrigo. Mas preciso levar o pito, o cachorro, comigo. Me ajude. Mas o desabafo da ex-companheira de programa de Gugu não parou por aí. Em seguida, ela detalhou o seu sofrimento. As guerras. Muito medo. Muitos maus tratos. Eu não tenho saúde de cuidar de uma idosa porque estou doente das emoções. Uma pessoa me procurou e ofereceu ajuda, mas não atendeu. Em uma outra publicação, Cristina Mortágua marcou algumas pessoas e, sem entrar em detalhes, deu um prazo para que o valor seja depositado em sua conta. Peço que, respeitosamente, que honre com o acordo de cavalheiro feito verbalmente, para que não precise levar essa desagradável ação de cobrança em juízo. 8.900 até as 18 horas. 8.900 até as 18 horas. E isso acabou viralizando aí nas redes sociais esse longo desabafo. Mas eu tive a pequena sensação de que, na verdade, ela não estava postando para o público. Tipo aquela pessoa que posta no Stories sem querer. Já conheço amigos já, inclusive amigos aqui da TV, que postou no status do WhatsApp uma mensagem que era para ser no privado e tal. Eu tive essa sensação. O que você achou, Sene? Boa tarde. Muito boa tarde, Elan. Boa tarde especial para vocês de casa. Como se ela estivesse escrevendo e enviando para alguém próximo a ela. Exatamente. E realmente trata-se de um assunto sério, inclusive, né? A saúde do metal é um assunto que a gente vem discutindo e debatendo muito nos dias de hoje. Um tema muito atual e bem pertinente em todas as áreas, né? E é um problema que acomete tanto você que nos assiste, quanto não escolhe nem classe, nem profissão e nem lugar, infelizmente, né? É um assunto extremamente complicado, né, Mandinha? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Elan. Suyane, você telespectador. É muito complicado, né? Porque ela, como foi uma musa ex-banheira do Gugu, a gente sabe que realmente teve seu auge, muito sucesso, muitos comerciais e muito dinheiro naquela época. Mas, enfim, assim como ela, muitos outros profissionais que também fizeram auge e que tiveram auge nos anos 90, infelizmente, passam por uma situação bem semelhante, uma situação de precisar de outras pessoas e, infelizmente, parece que ela está usando as redes sociais de uma forma bem errada, assim, a orientação. Parece que algumas pessoas já estão se prontificando a ajudar ela, né, em algumas revelações que ela fez, precisando de ajuda, mas a gente espera que ela fique bem. A gente sabe o quanto que esse momento é difícil, assim como ela, outros profissionais, né, como o próprio Marcos, que é o famoso Beissola, também passou por um momento bem difícil também e foi ajudado. E a internet está aí para isso, né, para poder viralizar as histórias emocionantes de pessoas que fizeram grande sucesso, fizeram um marco na televisão brasileira e que hoje precisam de nós. Então é importante a gente ficar atento também às histórias dessas pessoas, inclusive a dela, que realmente marcou bastante, né? É verdade, é impressionante. Bem, bora falar agora sobre o caso de uma viatura em mais...